Já comenta aqui embaixo qual que é o seu álbum predileto do The Killers. A banda de Las Vegas foi criada em 2002. A história sobre como a banda foi formada parece mais um dos planos do destino, em como a música pode unir as pessoas e se renovar através de novas bandas. Brandon Flores era um jovem fã de música, especialmente dos anos 80, que trabalhava como porteiro num hotel-cassino. O Brandon acreditava muito nesse lance de carreira musical, gostava muito, tanto que ele até entrou pra uma banda de synthpop chamada The Blush Response. Ele era o tecladista da banda e até que as coisas iam bem, tanto que eles decidiram se mudar pra Los Angeles, pra ficar mais perto das grandes gravadoras. E foi aí que ele saiu da banda. E bem depois que o Brandon Flores ficou famoso com o The Killers, a galera meio que quis ir atrás dessa história e do porquê ele saiu dessa banda. Em 2010, um produtor que trabalhou com o The Blush Response declarou que esse não foi o real motivo da saída do Brandon ou da banda. Ele disse que na maioria das vezes que a banda ia gravar em estúdio, esse tipo de coisa, o Brandon não ajudava com o dinheiro. Então a banda meio que falava, pô, Brandon, você não tem dinheiro, mano, pô. Então meio que isso era uma parada que acontecia sempre e a banda começou a ficar meio puta com isso, tá ligado? E essa mudança pra Los Angeles foi meio que o divisor de águas da banda. Porque ficou bem claro que o Brandon não tinha mais espaço pra estar lá com eles. Os caras falaram assim, meu, a gente vai mandar pra Los Angeles, você fica aí, beleza, é nóis, acabou. E agora sem uma banda, o Brandon viu esses sonhos de ingressar na música cada vez mais distante. Mas vocês sabem como a vida é. Ela é muito doida, né? E aconteceu uma parada que motivou muito o Brandon a correr atrás de uma banda nova. Ele foi viver um show do Aces e ficou alucinado com os caras. E a partir desse dia, ele decidiu ir atrás de pessoas que pelo menos gostassem de música, que pudesse ajudar ele com esse novo projeto. Ele realmente ficou alucinado pra formar qualquer tipo de banda. Então ele começou a chamar qualquer pessoa que soubesse tocar, saber de música, etc. Ele tava tipo assim, vou montar uma banda e foda-se. E aí lembra que eu comentei que a vida é muito louca? Aí vocês vão entender. Dave Cunningham era um cara que tinha acabado de ser demitido da loja de roupas e que trabalhava por ficar ouvindo música no trabalho. Quem nunca, né, mano? Pô, escutar música no trabalho é mó delícia, meu. Libera nóis aí, pô. E aí ele meio que perdeu as esperanças de achar um trabalho que realmente deixasse ele escutar música. E aí ele falou assim, pô, eu vou montar uma banda então. Para isso, ele fez um anúncio em um jornal dizendo que queria formar uma banda com o som do Aces. Brandon ouviu o anúncio e não pensou duas vezes. Assim, começaram a compor juntos e procuraram um baixista e um batera. No começo, os dois se apresentavam sozinhos. O Dave na guitarra e o Brandon no teclado e vocal. Ele só tocava na cidade e não atraiu muito público. Mas isso foi o suficiente para fazer Ronnie Vanucci se aproximar da dupla e assim assumir as baquetas da banda. Logo depois, um amigo de Ronnie, Mark Stomer, entrou para a banda para ser o baixista. E assim, a banda teve sua formação completa sobre o nome de The Killers. E eles tiraram o nome de The Killers do clipe Crystals do New World. O nome de The Killers era o nome da banda fictícia que tocava no clipe. A banda se arrava na casa de Ronnie e tocava à noite em alguns clubes da cidade. No começo, eles não se saíram muito bem. Alguns clubes não ajudavam na qualidade do som. E Brandon usava um efeito eletrônico na voz para ficar parecido com a voz do Júlio Casablanca. Que nessa época já estava salvando o rock com o Strokes. Salvando entre aspas. Mas como toda banda, eles foram evoluindo e tocando cada vez mais em lugares melhores. E essa fase foi bem importante para a banda. Tanto que um dos lugares que eles costumavam tocar se chamava Café Roma. Que está na letra da música Glamorous Indie Rock'n'Roll. E conforme o destaque da banda, aquelas devos, aquelas fitinhas lindas maravilhosas, né? Começaram a circular em mãos bem importantes. E uma dessas pessoas levou o som do The Killers lá na Warner Bros. Que de primeira não gostou da banda e falou, não, 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 aqui não. Mas os caras falaram assim, meu, pô, talvez essa banda aí tenha um pouco de futuro, hein? Hum, quem sabe? Chega aí, cola aqui no meu selo B aqui, ó, que vocês vão gostar bastante. E nisso que a Warner meio que ofereceu esse selo lá de Londres, do Lizard King. Eles não pensaram duas vezes e assinaram com a gravadora. A banda assinou com essa gravadora e fez sua primeira turnê na Inglaterra. Onde a banda remixou algumas de suas demos para entrar no disco de estreia. Voltando aos Estados Unidos, eles foram direto gravar e na Califórnia, no estúdio Corsone, durante aproximadamente três semanas, eles finalizaram seu disco de estreia. Hot Fuzz foi uma grande estreia para o The Killers. E logo quando eles lançaram o Hot Fuzz na Inglaterra, meu irmão, primeiro lugar nas paradas, eram os Estados Unidos e eles ficaram em sétimo lugar. Meio bosta, né? Pra quem lançou seu primeiro álbum, assim, né? Porra, só primeiro lugar e sétimo. E nessa época, em 2004, essa parada de indie rock tava fervilhando e tava bombando demais, com bandas como Kings of Leon, The Strokes e entre outras. Mas o The Killers ainda conseguiu se destacar com sua sonoridade, que além de indie rock, misturava New Age dos anos 80 com rock de arena de bandas como U2 e Oasis. E esse disco foi nomeado a vários prêmios, como o Grammy e o British Awards. Além de ficar eternizado como um dos principais discos de 2000 e uma das grandes estreias do rock. E o álbum é repleto de hits e clássicos da banda, como Mr. Brightside, Somebody Told Me, Jenny Was a Friend of Mine e All Those Things That I've Done. Caralho, essa última é sensacional. Bota aí, editor, que essa é a melhor música. E é meio comum você pensar que quando você vai chegar no sucesso, você vai se travazar. Mas no caso do Brandon Flowers, foi ao contrário. E em 2005, quando a banda tinha acabado de estourar, ele simplesmente resolveu se casar. E não foi com nenhuma celebridade que havia acabado de conhecer, mas com uma balconista de Las Vegas, chamada Tana. Os dois se casaram em 2 de agosto de 2005, numa ilha do Havaí. Estamos juntos até hoje, além de terem três filhos. Aliás, exceto pela pose e pelo visual em cima do palco, o Brandon Flowers não fuma e não bebe. Tudo isso devido à sua religião. Pra quem não sabe, ele é mórmon. O clima para o The Killers lançar o seu segundo álbum estava ótimo. A banda vinha sendo elogiada por grandes astros da música, como David Bowie, Bono e Elton John. Além deles estarem em praticamente todos os festivais, eles estavam abrindo pra ninguém menos que o Morse. Tudo isso trouxe à banda uma expectativa por parte dos fãs da crítica, de que o The Killers mantesse sua fase boa. E eles manteram essa boa fase. Em outubro de 2006, a banda lança Sam's Town e passava na prova do segundo disco. Nessa banda quis afastar um pouco essa fama de fazer aquele som meio bonzinho. E nesse quis trazer um pouco de um som mais raiz, vamos dizer assim. O som deu mais espaço para a guitarra de torcida de Cunning, ao invés de sintetizadores marcantes em Hot Fuzz. Mas ainda assim manteve aquela essência foda de refrões sensacionais, como em diversas músicas desse álbum. Como nas músicas When You Were Young, Bones e Read My Mind. E com isso o The Killers começou a se consagrar como uma grande banda e deu uma bela continuidade na sua discografia. E a partir desse momento, vamos dizer que o The Killers começou a ficar um pouco mais publicitário, um pouco mais comercial, saca? A foto da capa Sam's Town foi tirada por Anton Kordibin, fotógrafo famoso por trabalhar com bandas como U2, The Pitch Mode e Joy Division. O diretor Tim Burton também trabalhou com a banda, produzindo o clipe da música Bones. Além disso, a música When You Were Young foi adicionada ao jogo Guitar Hero. E All Those Things That I've Done estrelou em um comercial da Nike. Eu lembro que eu assisti esse comercial quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu assistia ele 10 vezes só por causa da música. Seguindo a trajetória, o The Killers lançou seu terceiro álbum, Day and Age. Nesse, a banda mais uma vez decidiu mudar o som e seguir um novo estilo, propondo uma roupagem nova. New Wave e a banda. Assim como os discos anteriores, esse disco saiu muito bem e agora veio com uma pegada um pouco mais pop. E esse disco, mais uma vez, tem esses ganchos clássicos da banda pra variar, né? Temos a música Human, Spaceman e This Is Your Life. Depois desses três álbuns, a banda decidiu dar um stop aqui. Fala, mano, vou dar uma descansada que tá foda. E aí, ele começou a rolar os projetos solos dos próprios integrantes da banda. Brandon Fowler lançou seu primeiro disco solo Flamingo de 2010. Assim como o baterista Ronnie, que lançou seu primeiro projeto, Big Talk, em 2011. Um projeto nesse, no qual ele é vocalista e guitarrista. O baixista Mark também lançou seu projeto solo chamado Another Life. O tempo foi passando e não só os fãs, mas também como The Killers, começaram a ficar incomodados com esse ato. E aí, a banda voltou, né, meu irmão? Em 2012, The Killers lançou seu quarto álbum, o Battle Born. Mas eu vou falar pra vocês que esse álbum não teve tanto impacto assim quanto os outros álbuns. Com uma sonoridade mais suave, o Battle Born traz sintetizadores climáticos, diferente dos teclados energéticos dos outros discos. Além de a guitarra que era antes distorcida, está cheia de echo e reverb. Porém, nesse disco que você vê, é um Brandon Fowler fazendo coisas diferentes. Uma voz um pouco mais melodiosa e umas músicas um pouco mais lentas, né, que você consegue ver toda uma performance vocal do cara. Vamos dizer que esse quarto álbum foram tempos nebulosos na banda, né? Tanto que durante a turnê as coisas começaram a ficar meio estranhas. Durante a turnê pela Ásia, o baixista Mark decidiu se afastar da banda alegando motivos pessoais. Se isso não fosse o bastante, o guitarrista Dave também disse não estar feliz com a turnê e que estava cansado disso tudo. E com isso, a banda terminou a turnê e realmente decidiu dar um tempo, né? Meio que cada um foi pro seu canto e a banda decidiu dar aquela descansada legal. Nesse meio tempo, o Brandon e o Ronnie lançaram o seu segundo disco solo. E mais uma vez, a galera começava a ver o tempo passando, e o The Killers nada de lançamento, 2015, especulação, 2016 se falou muito que The Killers ia lançar o álbum naquele ano, e 2017, ali, aquela coisa. E até que enfim, depois de um tempo deles pararem, aquele ato chato pra caralho, a banda lançou em 2017, Wonderful, Wonderful. Nas fotos promocionais do disco, o guitarrista Dave não se encontra presente. E com esse clima todo, até que a banda conseguiu entregar algo melhor que o seu antecessor. O disco ainda traz algumas coisas do Battle Borg, como uma atmosfera meio épica, mas aposta em condições mais rápidas e energéticas. Os destaques do álbum são The Man, Runner For Cover e Tyson vs. Douglas. Você deve ter visto que a banda tá tocando em diversos festivais e fazendo turnê pelo mundo inteiro. Mas se você reparou bem, o baixista, o Mark e o Dave, o guitarrista, não estão mais presentes na banda. Pois é, eles se afastaram da banda sem um motivo específico. E da formação original da banda, apenas sobraram o Brandon e o Ronnie. E é com essa meia formação que a banda veio pro Brasil no mês de março, pra um show aqui em São Paulo. Rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, mano. É The Killers, The Killers na vez. Vocês perdem há anos esse vídeo. Então vamos cheir o dedo de like. Comenta aqui o que você quer ver aqui no MI e segue o MI lá nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais são Minutuin, então segue nós lá, beleza? Então é isso, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações. E é isso aí, fechou? Um beijo na bunda e tchau.